Olá, este é um podcast sobre o filme Cães de Aluguel, o filme norte-americano do ano de 1992. O filme foi dirigido por Quentin Tarantino e produzido por Lawrence Bender. O filme Cães de Aluguel teve o seu roteiro escrito também pelo diretor Quentin Tarantino e abro aqui um espaço para dizer que este é o primeiro filme do diretor Quentin Tarantino. Ele começou com o pé direito em Hollywood, porque esse filme simplesmente é muito bom. Ele teve um orçamento de 1 milhão e 200 mil dólares aproximadamente, com uma bilheteria de 2.8 milhões de dólares. Ou seja, o filme não teve um orçamento caro, se você comparar com grandes produções de Hollywood, é um filme até que a gente pode considerar barato. E a bilheteria não foi uma bilheteria boa, foi uma bilheteria baixa, mas não trouxe prejuízos para o filme. Pelo contrário, teve até um lucro. A bilheteria foi mais do que o dobro do orçamento, ou seja, até que foi bem. Mas quando eu digo que a bilheteria foi baixa, é se você comparar com a bilheteria de grandes filmes, que o filme tem lá o seu orçamento de 10 milhões e a bilheteria é 60, 80 milhões, ou seja, que já tem um lucro mais vantajoso aqui, o lucro não foi tanto se comparar com outros filmes. Mas aqui até que foi um lucro modesto, a bilheteria modesta. Mas a gente tem que levar em consideração que Cães de Aluguel é um filme independente, vamos dizer assim, não é uma mega produção. Tanto é que o filme não tem muito cenário se você for analisar. E aí, se você levar isso em consideração, o orçamento faz juiz. E a bilheteria até que foi bem, né, para um diretor que na época até então era desconhecido do grande público, né, e que a partir daí, a partir desse filme, a gente vê vários aspectos do Coenche Tarantino em outros filmes dele, né, como a questão da violência, do excesso de sangue, dos palavrões, da violência, da brutalidade, principalmente em um grupo de homens, aquela coisa toda. E o filme teve distribuição da Miramax Filmes e o seu lançamento se deu no dia 23 de outubro de 1992 nos cinemas norte-americanos. Chegou aos cinemas brasileiros no dia 4 de junho de 1993. Como eu já tinha falado em outros podcasts anteriormente, antigamente os filmes chegavam aqui com um atraso de vários meses, até de um ou dois anos. Hoje em dia isso não acontece. Os filmes aqui no Brasil são lançados na mesma data que nos cinemas norte-americanos. Já teve caso de filme que foi lançado primeiro aqui e depois no dia seguinte lá. Mas isso não vem ao caso. A questão é, Cândido Aluguel é um filme assim, é um filme assim que divide opiniões. É um filme que muita gente gosta e muita gente não gosta. Muita gente acha ele muito simples, muita gente considera como uma obra esquecida do Tarantino. Muita gente considera que a carreira do Quentin Tarantino começou a partir de Pulp Fiction de 94, ou seja, dois anos depois. Tem o Samuel Al Jackson e o... aquele outro ator lá, o John Travolta. Isso. O Samuel Al Jackson e o John Travolta e a Uma Thurman como os personagens centrais da história. Muita gente considera esse filme como o primeiro grande filme do Tarantino. Muita gente até pensa que o primeiro filme do Tarantino é Pulp Fiction, mas não é. É Cândido Aluguel. E assim, o que me deixa um pouco triste porque Cândido Aluguel, você pegando a sinopse, você até pensa de fato que é um filme muito simples. Que é um filme que não... Que assim, que é um filme bobinho, besta. Mas quando você vai assistir, é um filme, é basicamente um filme sobre uma máfia, né? Porque é uma gangue de ladrões querendo conseguir o objetivo ao qual eles foram mandados, que é conseguir roubar diamante de uma loja. Diamantes raros vindos de outro país. É uma máfia, é um filme de certo modo sobre máfia. Toda essa questão, a questão do planejamento, a questão do mal que vão fazer, enfim. A questão do diálogo também é um diálogo bem se contraíto. Tanto é que o primeiro... A primeira cena do filme é os homens dessa gangue, numa lanchonete discutindo o contexto das principais músicas da Madonna. Olha só, que loucura. Em que mundo uma gangue de ladrões, uma gangue de mafiosos, de bandidos, barra pesada, vai parar numa lanchonete pra sentar lá, tomar o seu lanche, comer as coisas tudo e ficar discutindo. Ah, mas a música da Madonna tal, ela retrata sobre não sei o que. Tanto é que, inclusive, o próprio Tarantino, além de diretor e roteirista do filme, ele também atua no filme como o Mr. Brown, que é um dos caras da gangue lá, do Joey. Mas eu já vou falar sobre isso. Enfim, e essa sacada de já começar o filme, esse bando de machos falando das músicas da Madonna, é claro, ele é num contexto bem sexista, né? Você, pros dias de hoje, ainda há muito sexismo no mundo, imagine na década de 90, né? Que você podia falar o que bem quisesse e não era cancelado e o pessoal ainda aplaudia. Mas, enfim. Mas, assim, é um contexto fora do que você se espera dentro de um grupo de homens ladrões, enfim. Eu espero que ele esteja falando sobre, sei lá, sobre pegar mulher, ou até sobre questões da família, como a gente já viu muito retratado em outros filmes, como o Poderoso Chefão, os Bons Companheiros. Até o próprio islandês também, do Marte Escocese. Assim, grandes filmes de máfia retratam também a questão da preocupação com a família. Claro, isso começou a partir do Poderoso Chefão, mas, assim, foi indo pros outros filmes também, sobre a máfia italiana. A máfia, no contexto geral, a gente espera que ele esteja falando sobre pegar mulher, sobre sustentar, sobre poder, até sobre a família, mas não sobre a música da Madonna, né? O Tarantino, ele teve uma sacada sensacional e muita gente comprou a conversa. Tem muita coisa ali que, se você for analisar pelo contexto que eles estão falando e pegar o contexto da letra, até que faz sentido, né? Eu não tô aqui dizendo que o que eles estão falando é verídico, eu só tô dizendo assim, você pensa a forma que eles estão pensando, e o contexto da letra, você pensa, é, até que faz sentido você analisar por esse ponto, mas não quer dizer que tá certo. Só quer dizer que faz sentido. Enfim, os diálogos do filme são sensacionais, uma obra-prima, esse filme como um todo, ele é uma obra-prima, os diálogos são simplesmente sensacionais, né? Mas aqui, agora, vamos ao elenco do filme. No elenco, nós temos o Harvey Keaton, como Larry Dimmick, ou também o Mr. White. O personagem, Joey, que vamos colocar ele como o chefe da mafia, que é o chefe dos bandidos, que é o Joey Cabot, interpretado pelo Lawrence Tierney. Ele delega as funções pra cada um ali da gangue, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e fulano de tal vai fazer aquilo. E ele ainda deixa claro, vocês não vão se chamar pelo nome de vocês, vocês vão se chamar pelos nomes que eu tô indicando. Ele aponta pra cada um. Então, o senhor vai ser o Mr. White, ele o Mr. Orange, ele o Mr. Blonde, aquele outro ali o Mr. Pink, você o Mr. Blue, e você aqui o Mr. Brown. E o Mr. Pink fica fulo da vida, porque é Mr. Pink, pink de rosa, tipo cor de mulher, né? Ele fica... ele ainda reclama. Não, mas Mr. Pink, não sei o que, mas o Joey fala assim, é, eu não vou chamar aqui ninguém, aqui ninguém vai chamar Mr. Black, porque eu sei que no fundo é o que todo mundo aqui vai querer, então pra evitar a briga, ninguém aqui vai ser o Mr. Black. Vai ser as cores que eu falei, que cada um vai se chamar entre si, e pronto. Por que Mr. Black? Black de preto, de poder, aquela coisa assim, imponente, né? Do homem de preto, né? Aí ele decide, aqui não vai ter nenhum Mr. Black, não, vai ser isso aí mesmo que eu falei, e pronto. Aí o Mr. Pink acaba aceitando, e pronto. Inclusive, é esse Mr. Pink aí, que ele não quer dar uma gorjeta pra uma gassonete no começo do filme. Bem mão de vaca ele. Mas aí depois o cara lá do, da lanchonete, quando vai cobrar lá as gorjetas do pessoal da mesa, alguém não pagou, aí alguém fala assim, ah, o Mr. Pink não vai dar a gorjeta nele. Por que ele? Porque ele não acredita nisso. Aí ele fala assim, Mr. Pink, eu paguei seu café, então pode tratar de pagar aqui a gorjeta das gassonetes. Aí ele, tá bom, só porque você pagou o café. Ou seja, ele não tá dando a gorjeta, ele meio que tá devolvendo o dinheiro do café, então não conta. É, assim, e é sensacional. Todas as sacadas do filme, né? E além, né, o Mr. White, né, que nem eu falei aqui, que é o Harvard Kito, o ator, ele meio que, ele tem um cargo muito importante, porque ele tá junto com o Mr. Orange, que é interpretado pelo Tim Roth, que o nome verdadeiro é Freddy Newandik, não sei se assim se pronuncia, mas fica sendo, que a gente descobre durante o filme que o Mr. Orange, ele é, na verdade, um policial infiltrado na gangue. Por que ele está infiltrado na gangue? Pra poder desmascarar todo o esquema de roubo da gangue, obviamente, né, e prender os devidos culpados, né? Enfim, porque essa gangue, ela já tem uma certa reputação, um certo renome. Então, a polícia já fica de olho neles, decide infiltrar alguém dentro da gangue, pra poder pegar eles com a boca na botiga, ou com a mão na massa, como vocês preferirem falar. E aí, ele é o policial infiltrado, né? Tanto é que durante o filme, o Mr. Pink, que é interpretado pelo Steve Busamy, ele chega a desconfiar do Mr. Orange, que ele possa vir a ser o policial infiltrado. Por que ele desconfia que tem um policial infiltrado na gangue? Porque o roubo dos diamantes, do qual o Joey delegou pra equipe lá, os mafios lá, roubar os diamantes na joalheria, o esquema, ele, assim, de fato, ele dá certo, porque, de fato, os diamantes conseguem ser roubados. Mas, não dá tão certo, porque eles são flagrados roubando. Ou seja, o alarme é acionado e aparece um monte de policial do nada. E pra aparecer do nada, ele já deveria estar esperando. E pra eles estarem esperando, alguém deveria ter avisado antes. Então, eles juntam mais um, dois. E o Mr. White fica, não, não tem nenhum infiltrado, não. E o Mr. Pink fala, tem sim, como é que eles iam estar lá? Bem na hora. Aí, eles ficam, uma parte do filme, discutindo os prós e contras, porque deve ter alguém infiltrado ou não. Aí, numa dessa, o Mr. Pink, vai que o Mr. Orange é o policial infiltrado, aí o Mr. White, tá vendo que ele levou um tiro, tá sangrando, morrendo, baleado. Como é que você acha que ele pode ser o policial infiltrado? Tipo, se ele fosse policial, ele não estaria aí, morrendo. Mas o Mr. Orange, ele, durante a fuga lá dos diamantes, isso a gente descobre assim no filme, porque o filme não começa do roubo. O filme, ele começa, né? Além, fora a conversa lá do, parte inicial deles conversando lá, aí depois tem uma sequência, né? Tem uma sequência, depois dessa, né? Aparece lá o nome, os nomes de entrada lá do filme. Aí depois, na sequência, a gente já tem a cena dele, do Mr. Orange sangrando dentro do carro, enquanto o Mr. White tá correndo, desesperado, levando ele pro galpão. O armazilá que o pessoal se reúne pra... Enfim, pra poder, a reunião da gangue é num galpão abandonado, né? Aí tá levando ele pro galpão, porque, segundo ele próprio, não pode levar pro hospital, senão eles vão ser presos. Até o Mr. Orange fala assim, tem uma hora que ele fala assim, ah, me deixe na porta da prisão, então eu fico sangrando, eu prometo que eu não vou falar nada pra ninguém, mas o Mr. White não vai. Mas por que o Mr. Orange, tipo, não tem problema? Pai, eu vou até me levar pra prisão, deixar lá, que se cuida de mim, eu não falo nada. Porque ele é um policial, né? Ele não ia ficar preso, né? Enfim, esperto ele. Mas o Mr. White não sabe disso e tem medo dele acabar dando com a boca na botija. E o Mr. Orange, no meio dessa conversa, pergunta pro Mr. White qual é o nome dele. O Mr. White é velho, que o nome dele, do Mr. White, é Larry Dimmick. E também, inclusive, isso é um motivo de mais uma briga entre o Mr. White e o Mr. Pink, porque o Mr. Pink fala, o Joey deixou bem claro, não é pra gente revelar os nossos verdadeiros nomes pros outros. É pra gente se chamar de acordo com os nomes que o Joey delegou, que é o nome das cores lá, que eu já falei. E aí o Mr. White continua brigando com o Pink, fala, mas eu falei, que mal tinha, ele tá morrendo mesmo, eu vou ser arrogando na hora dessa, não sei o que. Aí o Mr. Pink continua brigando, enfim, é uma confusão só. No elenco, nós também temos o Mr. Blue, que é interpretado pelo Edward Bunker. Não tem muitas cenas aqui de grande destaque se você comparar com o Mr. Pink e o Mr. White, né? Até o Mr. Blonde também, que é interpretado pelo Michael Madsen, que no filme, o nome verdadeiro dele é Vic Veiga, mas a gente, mas é mais conhecido por Mr. Blonde. Inclusive, o Mr. White fala assim, se Mr. Blonde é ele, é um psicopata, ele é um louco, varrido. Tanto é que, enquanto o Mr. White e o Mr. Pink estão brigando em uma apontar uma pro outro, o Mr. Blonde aparece do nada, no meio da conversa entre os dois, já no galpão abandonado, e ele, ele chega assim, com um jeito meio estranho, esquisito, você acha ele estranho, você pensa, será que ele, que é o infiltrado? Eu não tava preparada, pra ser o Mr. Orange. Era uma possibilidade, mas eu acreditava, que poderia ser o Mr. Blonde, por causa do jeito dele. Mas no final das contas, o Mr. Pink que tava certo, o policial era, de fato, o Mr. Orange. E o Mr. Pink, ele, agora o platuíche, esse podcast aqui, vai ter vários platuíches, e esse filme é de 92, esse filme tem 29 anos, quase 30 anos, ou seja, já deu tempo de assistir, eu acho que, a questão do platuíche, né, do spoiler, é, tem a regra do spoiler, passou de tantos anos, pra mim, o filme passou de 10 anos, já não é mais considerado, sem spoiler, não é que nem eu falar, o que acontece, no final de, nasce uma estrela, é um spoiler, aí é um spoiler injusto, porque o filme, só tem 3 anos, agora, se eu chegar e falar, que o spoiler, deu ser sentido, não faz mais sentido, porque o filme é de 99, você já deu tempo, todo mundo assistir, ou pelo menos, tem uma base, do que que acontece, então, eu vou dar spoiler, de canja aluguel, aqui sim, não gostou, ó, já tô logo, deixando bem avisado, pra depois não ter reclamação, continuando, o Mr. Pink, ele, fica desconfiado, que o Mr. Orange, é o policial infiltrado, e aí, no fim das contas, o Mr. Pink, tava certo, e é o único da gang, que sai vivo, porque o todo o resto da gang morre, né, inclusive, durante o filme, tem uma parte do Mr. Blue, e o Mr. Brown, Mr. Brown interpretado, pelo Crank Tarantino, ele tem poucas falas aqui, mas o pouco que tem, o Crank Tarantino, mostrou o carinho de um bom diretor, ele também é um bom ator, né, enfim, o Crank Tarantino, é que nem o Alfred Hitchcock, ele tem essa mania, de ficar aparecendo no filme, só que a diferença, é que o Crank Tarantino, ele aparece, e atua no filme, não muito, nos filmes dele em geral, ele atua, não tem poucas falas, aqui não tem uma grande participação, mas ele tem ali, a sua presença ali no filme, o Alfred Hitchcock, ele aparecia mais assim, em questões de segundos, como se fosse um figurante, no filme, mas enfim, o, durante o filme, né, tem a cena lá, do Mr. Brown e Mr. Blue, fugindo, né, durante o assalto lá, da joalheria, e os dois acabam sendo mortos, né, pela polícia, e na sequência, nós temos a fuga também, do Mr. White e Mr. Orange, Mr. Orange decide assaltar uma mulher, né, roubar o carro dela, né, porque ele, como policial infiltrado, tem que fingir ser um bandido, e bandidos fazem isso, né, roubam coisa dos outros, e assaltam, e aí o Mr. Orange, ele é surpreendido, porque a mulher, a mulher do carro, ela tá com a arma, atira na barriga do Mr. Orange, e o Mr. Orange atira na mulher, a mulher morre na hora, porque ele atirou na cabeça, e aí o Mr. White, põe ele no banco de trás, e sai dirigindo o carro, pro galpão, e essa cena, a gente só tem no meio do filme, que é a cena de começo do filme, depois daquela conversa lá, das músicas da Madonna, aí tem um corte, aparece, filme de Coen Tarantino, aparece o nome de algumas pessoas, da produção, aí, volta a cena, volta o filme, e aí o filme começa com, já o Mr. Orange sangrando no carro, e o Mr. White levando ele, desesperado pro galpão, e aí a gente só descobre, como é que, essa situação, chegou nesse ponto, do cara baleado dentro do carro, durante o filme, que nem eu já falei, porque o filme, ele não é contado na sequência, contando o cara lá, organizando a gang, você vai se filmar assim, 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 tal dia vocês vão lá e roubam, vai ser feito assim, assim, assado, não é, essas cenas do roubo, e da fuga, e do tiroteio, e tudo, ela é contada durante o filme, como uma espécie de flashback, entendeu? No caso, já aconteceu as coisas, alguém tá contando, e relembrando, aí o telespectador, tem acesso, ao que aconteceu, durante, desde o assalto, até, todo mundo, lá dentro do galpão, brigando entre si, é mais ou menos, eu achei uma sacada interessante, né, porque a gente, tá acostumado, com aquele roteiro, escrito, direitinho, tudo muito certo, tudo bem encaixadinho, aqui não, aqui ele é contado, aos pouquinhos, né, o telespectador, vai descobrindo, o que foi acontecendo durante, eles vão conversando entre si, né, aí no final do filme, todos os acendos se encaixam, eu achei legal, uma espécie de quebra-cabeça, você não vai montando, uma peça por vez, você vai montando, conforme você vai, vendo que encaixa, e aí no final, você preenche tudo, e tá o seu quebra-cabeça completo, achei sensacional essa sacada, do Quentin Tarantino, de contar a história desse jeito, assim, de ter o espectador, e juntando o rapaz daqui, de lá, até ter o filme total, no elenco, nós também temos o Prince Pan, como o Nice Guy, o Eddie, o Eddie, o Eddie, se diz ser filho de Joey, né, ele tem um, assim, ele respeita muito o Joey, né, que é interpretado pelo Lawrence Tierney, que é basicamente, chafão lá da gang, o Eddie, ele também, assim como os outros caras, ele também, faz parte da gang, né, óbvio, e o Eddie, e o Joey, discutem com o Mr. White, tanto o Joey, quanto o Eddie, acreditam, e sabem, que o Mr. Orange, é o policial, e eles batem de frente, com o Mr. White, em relação a isso, e o Mr. White fala, não, o Mr. White, jure de pé junto, não, ele não é o policial, ele é, ele faz parte, ele é, tá junto com a gente, não sei o que, aquela coisa toda, e numa dessas aí, os três acabam se baleando, só que o Mr. White, sobrevive ao tiro, a princípio, e o Eddie, e o Joey, acabam falecendo ali mesmo, né, e o Mr. White, ele acaba sendo morto, pela polícia, porque depois disso, o Mr. Orange, acaba revelando para o Mr. White, que ele, Mr. Orange, é o policial infiltrado, ou seja, tanto o Joey, quanto o Eddie, e o Mr. Pinkett, estavam certos, e ele, Mr. White, não acreditou, o Mr. White, fica extremamente decepcionado, né, desapontado, porque ele defendeu ele o tempo todo, sendo que na verdade, ele era o culpado, daquela bagaça, tudo está daquele jeito, e aí, ele chorando, muito desesperado, acaba atirando na boca, o Mr. White, só que, do Mr. Orange, só que nesse momento, o Quentin Tarantino, ele não quis filmar, o cara lá, o cara lá, sendo morto pela boca, né, a gente só tem ele, o choro do Mr. White, e o barulho do tiro, né, e as vozes dos policiais, porque essa altura, os policiais já invadiram o galpão, né, porque eles só estavam esperando o Joey aparecer no galpão, para poder invadir, prender todo mundo, conforme o Mr. Orange falou, para um policial lá, que também foi sequestrado, tinha falado, eles só estão esperando, porque tem um policial que é sequestrado, no meio desse rolê todo, tem um policial lá, que é sequestrado, aí ele está lá no galpão, né, aí o Mr. Orange fala assim, para esse policial que é sequestrado, ele, a polícia só está esperando, a polícia só está esperando, o Joey aparecer, para invadir, prender todo mundo, o cara até fica meio puto na hora, mas aí, depois, enfim, acaba todo mundo morrendo, dançando, indo para o Beleléu, só que ele não morre nesse rolê todo do filme, é o Mr. Pink, porque ele foge, né, esperto ele, muito, 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 esperto, ele foge e leva a mal, ele é inteligente demais, é o único ali que se deu bem, o que é esperto, que já sacou, o que estava, o rolê que estava acontecendo, desde o começo era ele, e foi o que se deu bem no final, olha só, né, porque o resto dos personagens, tudo se foge, tudo tomando, não é não? Enfim, e aqui agora, eu vou rapidamente, ao meu top 10 de melhores cenas, do filme, e cães de aluguel de 1992, então, vamos lá, né, em décimo lugar, eu fico com a cena, que o Mr. Blue e o Mr. Brown morrem, durante o assalto a joelheria, eu já falei sobre essa cena, né, eles estão lá, fugindo, ao mesmo tempo, que o Mr. White e o Mr. Orange, só que, o Mr. Blue e o Mr. Brown, acabam sendo baleados, pela polícia, infelizmente, em nono lugar, eu fico com a cena, que o Ed e o Joey, morrem durante a discussão, com o Mr. White, eu também já acabei, de falar sobre isso, né, eles estão discutindo, porque eles falam, para o Mr. White, que o Mr. Orange, é o policial infiltrado, na gangue, o Mr. White, defende o Mr. Orange, com o incidente, e aí, nessa conversa, daqui, de lá, ele é culpado, ele não é, ele é da gente, ele não é, não sei o que, foi ele que avisou, que não sei o que, não sei o que, e o Joey dizendo, que já tinha sacado tudo, desde o começo, aí, os três, acabam atirando, em si, Mr. White, a princípio, sobrevive ao tiro, né, só que o Ed e o Joey, morrem na hora, o Mr. White, acaba sendo morto, pela polícia, né, porque logo depois disso, a polícia invade, o Mr. Orange, com a confissão, lá, o Mr. White, se decepciona, mata o Mr. Orange, e o Mr. White, é morto, pela polícia, em oitavo lugar, eu fico assinando, que o Mr. Blonde, tortura o policial, sequestrado, porque ele faz isso, ele corta a orelha do cara, ele bate no cara, ele até ameaça, botar fogo no cara, né, joga gasolina nele, e tudo, o cara é um louco, varrida, que nem o Mr. White, falou, um psicopata, louco, varrido, em sétimo lugar, eu fico assinando, que o Mr. White, mata o Mr. Orange, após a polícia, invadir o gol, para o fim do filme, que nem eu já falei, né, Mr. Orange, revela sua verdadeira faceta, para o Mr. White, que o defendeu, cunhas e dentes, do Mr. Pink, e de todos os outros, e aí, ele se sente, enganado, traído, e acaba matando, o Mr. Orange por isso, e ele acaba sendo morto, na sequência, né, infelizmente, né, é aquela história, né, quem entra no universo, da máfia, da gang, não tem como voltar mais, em sexto lugar, eu fico assinando, que o Mr. Pink, diz a Mr. White, que há um infiltrado, na polícia da gang, isso é quando, depois que o Mr. White, chega com o Mr. Orange, sanguentado no, galpão, Mr. Pink, depois chega lá, e aí, ele fala, como é que a polícia, eles começam a discutir, entre si, como é que a polícia, sabia que a gente, ia estar lá, ele não tinha como ele saber, claro que tinha, porque alguém avisou, se alguém avisou, é porque alguém, tá infiltrado na gang, por isso que eu já falei, né, e eles começam a discutir, uma boa parte dos dois, apontar a mão para o outro, que é quando o Mr. Blonde aparece, enfim, é uma confusão, só as brigas desse filme, em quinto lugar, agora meu top 5, eu fico com a cena, que o Mr. White, leva o Mr. Orange, para o galpão, após o Mr. Orange, levar um tiro, eu também já falei, sobre essa cena, né, a gente tem essa cena, essa cena, ela aparece duas vezes, durante o filme, a primeira, na primeira parte do filme, que eu já falei, a segunda vez, que essa cena aparece, já é, como uma forma, de explicar para o espectador, como é que aquela situação, chegou naquele ponto, como é que o Mr. Orange, chegou a ficar, entre a vida e a morte, sangrando, sem parar, ele fica o filme inteiro, sangrando, é um negócio muito louco, mas enfim, em quarto lugar, eu fico com a cena, em que o Mr. Blonde, é morto por Mr. Orange, após o Mr. Blonde, quase colocar fogo, no policial, já falei, durante aquela tortura, que ele está com o policial, o cara lá, implorando para ele, tacar fogo nele, e aí nessa hora, o Mr. Orange, do nada, acorda, porque você pensa, o cara está moço lá, sangrando, desfalecido, só que aí do nada, ele acorda, e atira no Mr. Blonde, e mata o Mr. Blonde, e no fim das contas, o Mr. White, revela para o Joey, para o Ed, que o Mr. Orange, matou o Mr. Blonde, porque ele ameaçou, botar fogo lá, no outro cara sequestrado, e é aí, que os dois falam, para o Mr. White, que o Mr. Orange, é o policial infiltrado, e aí começa a discussão, que acaba levando a morte, do Ed, do Joey, consequentemente, a morte do próprio Mr. Orange, também, em terceiro lugar, eu fico assando, que o Mr. Pink, briga com o Mr. White, após descobrir, que o Mr. White, revelou seu verdadeiro nome, para o Mr. Orange, ele diz, o Mr. White, fala para o Mr. Pink, que ele só fez isso, porque achou que o Mr. White, ia morrer, que estava morrendo, enfim, ele queria ser legal, para o cara, no momento de quase morte, mas o Mr. Pink, não interessa, o Joey, diz que não é para a gente, dizer o nome, ele fala, o cara está morrendo, eu vou brincar o Arrugando, na hora dessa, e aí é que vem a briga, que um apontar a mão para o outro, é simplesmente sensacional, em segundo lugar, eu fico assando, que o Joey, dá as instruções, a gangue, de como será o assalto, e também, ele já dá as instruções, você vai se amar assim, você assim, assado, tanto é que no meio, desse, essa reunião toda, o Mr. Pink, fica todo cheio de, bate a questão, da masculinidade frágil, do Mr. Pink, porque você é o Mr. Pink, Pink de rosa, tipo mulher, com feminina, nele, ah, não sei o que, aqui ninguém vai ser o Mr. Black, não, já o deixar bem claro, não sei o que, né, poderia chamar ele de Mr. Yellow, mas já tinha o Mr. Blonde, né, isso aí poderia ser o Mr. Green, né, Green de verde, enfim, mas Mr. Pink foi meio fuleiro, ainda mais para um cara, metido a machão, como ele, enfim, e, essa cena é simplesmente, sensacional, é a minha segunda melhor, cena do filme, porque para mim, a melhor cena do filme, é a cena, primeiro lugar, sendo que o Mr. Orange, revela para o Mr. White, que ele é o policial infiltrado na gangue, assim, eu assisto muitos filmes, então essa questão do plot twist, esse plot twist nem foi tão surpreendente assim, mas você esperava, que fosse de fato os outros, não o cara que estava quase morrendo, seu policial, mas se você levar em consideração, as grandes histórias, e como é a realidade dos fatos, policial, geralmente é o que, numa briga entre policial e bandido, o policial é sempre que se foge no final, só que aqui no caso, os bandidos também, com exceção do Mr. Pink, que consegue fugir, o resto também, toma no fio a fó, no fim das contas, né, mas o Mr. Warren, ele, botou sua vida em risco, em nome de uma missão, que ele foi dada, que era desmascarar a gangue, e prender todo mundo, ajudar a prender todo mundo, mas enfim, assim, é um filme que, te deixa refletindo, sobre muitas coisas, né, é um filme assim, ele, o primeiro filme do Cão de Tarantino, teve, diálogos icônicos, ricos, poderosos, cenas, inesquecíveis, cenas que marcaram, toda a cultura pop, se você faz de outros filmes, eu não vou entrar aqui, em especificações, porque não vem ao caso, tem muitos filmes, que fazem referência, a Cães de Aluguel, de 92, de Cão de Tarantino, o Cães de Aluguel, de 92, ele entra naquele, rol de filmes, de filmes, que foram valorizados, com o tempo, tipo, na época, o Cães de Aluguel, na 92, quando foi lançado, pessoal, não deu nada, pelo filme, passou como mais, um filme qualquer, mas hoje, ele é considerado, um filme cult, um filme, um filme assim, a frente do seu tempo, um filme icônico, um filme rico, poderoso, o mesmo aconteceu, com o Clube da Luta, que na época, que foi lançado, o pessoal, ah, que filme fuleira, e hoje em dia, é um grande marco, da cultura pop, né, assim, eu fico feliz, porque essas coisas, acontecem, porque aí, com o tempo, a gente vai vendo, grandes injustiças, que foram feitas, e a gente começa, a dar o devido, valor e mérito, para esses filmes, né, eu ainda pretendo, falar sobre o Clube da Luta, em alguma hora, mas enfim, agora aqui, vamos rapidamente, a algumas curiosidades, do filme, Cães de Aluguel, de 1992, para quem não sabe, Quentin Tarantino, queria que o ator, James Woods, interpretasse um papel, no filme, e ele, o próprio Quentin Tarantino, fez cinco propostas, de salário, para o agente do ator, só que o agente do ator, recusou, isso sem falar, com o próprio ator, o caché oferecido, pelo Quentin Tarantino, era maior, do que o que o artista, vinha recebendo, nos filmes, que ele estava fazendo, quando o próprio James Woods, descobriu isso, ele ficou extremamente irritado, e demitiu seu agente, o Tarantino, não chegou a dizer, qual o personagem, foi oferecido para o James, mas muita gente, acredita, que se tratava, do papel de Mr. Orange, que é o, o policial infiltrado na gangue, é um papel muito importante, para o filme, porque é a parte dele, que o rolê, acontece todo, enfim, para quem não sabe, também, Quentin Tarantino, estava decidido, a filmar Cães de Aluguel, somente, com o que ele tinha, o que ele tinha, 30 mil dólares, tinha também, uma câmera de 16 milímetros, e ajuda de alguns amigos, mas, graças ao seu parceiro, na produção do projeto, o Lawrence Bender, veio, uma ajuda, assim, de grandessíssimo peso, a esposa, a esposa do Bender, fez com que o roteiro do filme, fosse até o ator, Harvey Keaton, né, e o Keaton, acabou ligando, para o Tarantino, não apenas pedindo, me deixa fazer seu filme, deixa eu participar do seu filme, mas também foi, mas também pediu, para ser o produtor também, e a entrada dele, no projeto, conseguiu, cerca de 1.5 milhões de dólares, para o longa, né, eu falei, 1.2 milhão, 200 mil dólares, para o filme, aí, já tem aqui, outra informação, as informações variam, mais ou menos, nessa faixa, de um pouquinho mais, de um milhão de dólares, né, ou seja, para um filme independente, até que é considerado, muito dinheiro, mas, para a produção de Hollywood, assim, toda construída, é um filme barato, para quem não sabe, aqui, tudo bem, não faz parte do filme, Cange Aluguel, o filme Rock, o lutador, ele custou, aproximadamente, um milhão de dólares, né, você vê toda a mega produção, que teve, o filme ganhou Oscar, de melhor filme, no Oscar de 77, enfim, você vê, né, às vezes, com pouco dinheiro, tipo, Cange Aluguel, com um milhão, e alguns mil dólares, como custo, foi melhor, do que muitas mega produções, de 100 milhões de dólares, por exemplo, o Cats, né, aquele desastre, cinematográfico, custou, 100 milhões de dólares, e olha, a desgraça, que foi, nas bilheterias, e nas críticas, Cange Aluguel, com bem pouquinho, é um, assim, é um marco, na cultura pop, tudo bem, né, porque não foi, valorizado do jeito, foi, mas ainda assim, teve mais lucro, do que Cats, no quesito de que, claro, Cats, na bilheteria, fracassou, rendeu mais dinheiro, que Cange Aluguel, mas Cange Aluguel, é um filme independente, então, você não dá pra comparar, mas, Cange Aluguel, ele, ele teve o dobro, do custo, na bilheteria, a bilheteria, lucrou o dobro, do custo, mas, na época, apesar de, muita gente, não valorizar aquela coisa, tudo, foi um filme, até que legal, bacana, na época, hoje em dia, é um grande marco, cult, da cultura pop, Cats, foi um desastre, cinematográfico, três, no trailer, já deu pra ver, que ali, era uma bomba, de Chernobyl purinha, né, no trailer, aí foi pro cinema, depois, corrigiram, e voltaram pro cinema, algo inédito, na história do cinema, enfim, mas Cats, não tem como, ter o efeito, Cange Aluguel, daqui a alguns anos, o pessoal vai aclamar, não, o Cats vai ser ruim, pra sempre, mas, enfim, vamos voltar aqui, para a curiosidade, Cange Aluguel, pra quem não sabe, também, durante as filmagens, um paramédico, ficou no set, por muito tempo, só pra assegurar, a produção, de que ia haver, quantidade de sangue, perdido, suficiente, pro Mr. Orange, pra que fosse, compatível, com o sangue, perdido, por uma pessoa, baleada, de verdade, olha só, que curiosidade, eles tomaram até, esse cuidado, né, os filmes do Tarantino, eles são muito conhecidos, também, pela questão da brutalidade, violência, do excesso de sangue, a cena de, de Jango Livre, Jango Livre, quando ele, o Jango, vai até a casa lá, do personagem do Leonardo, para tentar resgatar, a mulher dele, que virou escrava, a cena lá, do pessoal se matando, depois, é simplesmente, sensacional, voltando aqui, para Cange Aluguel, aqui, mais uma curiosidade, e quem é fã, de fãs, quem é fã de cães, quem é fã, de Cange Aluguel, com certeza, se lembra da clássica, conversa do início, do filme, que eles tentam, o pessoal da gang, que tenta interpretar, o verdadeiro, no sentido da letra, da música, like a word, da Madonna, a própria Madonna, revelou, tempos depois, que ela não gostou, muito do filme, mas refutou, a interpretação, de Tarantino, para a canção, ela, mais um tempo depois, ela enviou, para Tarantino, uma cópia, do álbum erótico, de 92, né, do mesmo ano, do filme, com a dedicatória, bem humorada, para o diretor, e o que dizia, nessa dedicatória, para a Quente, não é sobre Pentes, é sobre amor, Madonna, né, não vou entrar em detalhes, sobre o que eles falam, o que eles acham, que quer dizer, a música do like a word, da Madonna, porque aí, vocês vão lá, assistam um filme, muito legal, e aqui, como a última curiosidade, a gente encerra, esse podcast, a palavra fuck, que é uma palavra em inglês, né, é usada, 272 vezes, no filme, olha só, o pessoal fala palavrão, para Bedell, né, isso me lembrou muito, aquele filme, os infiltrados, do Martin Scossetti, também fala fuck, pra caramba, e também, o Lobo de Wall Street, né, enfim, esses diretores, eles são porretos, é uma linguagem, assim, é um palavrão, mas que serve, para aproximar mais, o telespectador, da história do filme, né, mas enfim, Cães de Aluguel, é um filme muito bom, eu super recomendo, não me canso, de rasgar elogios, por esse filme, um dos melhores filmes do Tarantino, não vou dizer que é o melhor, porque ele tem várias obras-primas, né, pretendo ainda falar sobre os outros filmes do Tarantino aqui, Cães de Aluguel, nota 9, filme excelente, confira, e aí, e aí, Obrigado.